Antes do salve, deixa aquele like, um toque Drake's, ou um pedido aí, né, da música que você quer que eu traga, React. Tá tendo dois vídeos por dia, um meio-dia e outro às cinco da tarde. Tô aqui novamente com o meu amigo Igor Godoy, manja demais aí de técnicas, de berro, de muitas coisas ligadas ao rock, né? Nós gosta de gritar. É isso. Então, né, tem uma música nossa autoral, chama Dias e Dias. Daqui a pouco tem versão acústica, hein? É isso, tem na descrição, então corre lá. Saiu minha música do Mash também, beleza? Mash Burned That, pra vocês. Tá lá no canal Drake's Music. E se você quiser aprender a fazer uma produção máxima, uma mixagem boa, fazer tudo aí que você quer fazer na voz, os links estão na descrição, Clube do Artista Independente. E esse foi outro pedido de vocês, que é Alone. Alone. Enigma. Alone. Pô, aí? Pô, aí. Olha como eu gosto de piano, velho. Tô aprendendo agora, tá ligado, né? Tô aprendendo piano agora, hein? É, segura. Mas é bom, mano. É bom saber, né? Demais. É legal esse vibratinho dele. Eu quero ver. Eu quero enxergar. Eu quero enxergar. Eu quero ver. Esse belizinho é pior, né? De nove mesas. O arrependimento é um sentimento que esse quadro pode dar. Cantando no sofrimento, né, velho? Isso, parece que você vai chorar. Todo react que eu faço com você, eu fico falando de interpretação, velho. Não, mas é porque o geek é mestre. Você me mostra isso aí realmente, cara. A galera tem... Então, essa cena geek é o mestre de interpretação. Porque você tem que interpretar vários personagens, né? Diferentes, né? Quando a história triste, é triste mesmo. Quando é agressivo, é agressivo. Eu acho muito foda. Mas esse aí, pela galera ter pedido bastante, deve ser agressivo. Eu já fiz, mas eu não lembro. Deixa eu ver, quero ver. Cadê os breakdowns? Talvez uma pintura igual fazer. Acho que fazer um pecador se arrepender. Arrepender. A tinta parece que está se moveu. De vermelho perfeito ainda não pude obter. Disseram as cores são apenas uma ilusão. Existem cores de verdade. Uma oitavada por cima, bem no clássico, né? Existe esse tom. Me mostre ele, então. O vermelho que do sangue e das asas de um anjo escorreu. E pintou esse lugar. Não é o tom que eu desejava. Alguém consigo escutar. Pandora se abre a caixa. Toda cor ao misturar. Preto sempre resultará. Resistência venerar. Seu senhor ressuscitará. Precisavam de uma alma pura. Dentro de mim algo diferente. Esse jeito de cantar também com esse... Vibrato. Esse vibrato mais... Alma pura. Dá uma interpretação de choro também, né? Dá, dá, dá. Então é legal porque ele está relatando uma história tranquila. Cumprir. O drivão. É engraçado porque muita gente só é boa no drive, né? O Aníquo e uma voz dele limpa também é muito maneiro, cara. E eu gosto desse lance que a gente te falou, né? De quem que você mostrou o último react que a gente fez? Do Marquim. Que já tem muito mais elemento de trap, né? Autotune e tal. O Enigma, ele deixa... Por mais que eu falei, né? No último que a gente fez. É produzido, mas está orgânico, tá ligado? Eu consegui sentir muito mais a voz humana real, assim, do que um robozinho. Que eu também não acho ruim, cara. Acho que cada um tem o seu estilo, assim. Acho que se fizer bem feito, fica legal. Mas essa parada de verdade me pega muito mais, tá ligado? E a voz dele é muito massa. Mas tudo que eu pinto mais E a bateria bem quebrada, né? Tipo, os elementos... Foi isso que eu escutei Um quadro que queria ver Há tanto tempo eu verei Estela se faz espelho Quem ama vai eu matei E esse é o fim sereno No dia de amanhã não terá Aqui na morte ele tira a voz Fica quase que mais escuro E você vê que ele usa o O com som de A também É, exato É pra encaixar melhor certas ressonâncias O piano continua ali Legal esse gravo também Esse bass bem eduletórico Faz uma ambientação mais sinistrana Mais dark É, claro que é Tá ligado? É um baixão saturado, né? É um synth bass É, synth bass, mas saturadão assim, né? É, pra caramba High hat ali Legal essa resposta grave Difícil esse negócio de É, ele acentua, né? Com o Screamo junto assim, tá ligado? Bem legal Expedição ali, né? É a América E acentua com o Drive, cara Difícil demais fazer isso É, tipo um Flow com o Drive O mais foda assim, né? Assim, claro que a gente tá gravando aí, né? Mas, por exemplo, se fosse cantar ao vivo Quando você vai fazer essas paradas O mais foda é você Respirar direito, né? Pra chegar Dar a situação Desse E depois voltar É, acontece muito Nas músicas Geek É que a gente vai gravando Uma frase atrás da outra Tá ligado? Um ao vivo já não tem nem onde respirar É aí que tá Eu quero ver shows Rapaziada, Draco É, difícil, mano Nossa Mas aí provavelmente coloca com um back and vocal Algumas frases Sim, sim Porque realmente não tem como É igual quando tu tá, tipo Sei lá, as bandas aí de rock Sempre Às vezes o vocal grava mesmo Sim Aí tem VST E aí o guitarrista vai lá e canta Certos trechos É o que aconteceria Que seja feita a minha vontade Fozinha na terra como no inferno Mandar a passo do que é tolerável Conhece agora e remasso o eterno Agindo sem o meu consentimento E não sentimento Frente a sua traição Como o leão você ainda se proclama Pinto machucado Mesmo nessa prisão E final A valdade plena ainda não me alcança E final Bem legal, cara É, ele fez um melisma com um scream, né? É, é meio uma apogiatura só, né? Oh, oh Aham Acho que já é no Faust Cod Faust Cod, né? Pintarei toda a terra Com a escuridão Tipo um bagulho mais Caramba Aí é bem extremo, né? É É bem screamozão, velho Sim Aí ele tá misturando Faust Cod com Scream, né? Exato Mas muitos fazem isso, cara O próprio Slipknot faz Sim, sim É aquele que mais Mas, aí é que saiu Salme O Sol O Sol Pintarei toda a terra O Sol É nós Pintarei toda a terra Mãe Up Bem foda, hein? Muito louco. Eu não lembrava desse esberro, cara. Mas é exatamente isso. Quanto tempo tem esse som aí? Cinco minutos e pouco. Não, mas de quanto tempo foi lançado já? Nove meses. Nove meses. É isso, família. Muito obrigado aí por mais uma indicação. Pode deixar aí mais indicações no comentário que a gente vai fazer aí se a gente se encontrar. Falou, até a próxima. Fomos!